É verdade que viste cerejas e morte no teu futuro, Salomé? E uma herdade de gente rica, com piscina e cinco cheias. Mas a pior coisa... foi que vi alguém, puro de coração, transformar-se na... Mas o que é, Salomé? Diz-nos! Na mais maléfica das criaturas. Um vilão com barba. Como dizem nas dessas latinas, que lá chupem e lá sigam chupando. Morte! Eu vejo morte. E bolos com golas levantadas. Música! Poxa! Vamos embora antes que eu me enerva, lhe trinco os mamilos. Ai, a tua solução foi o quê? Porque este acaba com outro? Oh, palhaço, voltas a falar de mim? Dou-te uma castanhada nos dentes, nunca mais comes no lugar. Diz lá o Steven Segal para vir à janela, veja só no porta-fuça. Diz-lhe tu que ele vai a descer. Hã? Felde? Pôr do Sol, o mistério do colar de seu cajó. Só nos cinemas.